Na sala é meia noite alguma coisa, vi uma coisa entrar, vim olhar, olha que visitante carinhoso, você pode vir até aqui meu querido, vem, eu quero te levar para um lugar maravilhoso na sua vida, segundo Pinóquio, o grilo é a nossa consciência, vem querido, vem. E eu estava numa conversa tão séria uma hora dessa, vem meu querido, vem, ui, me assustei, você pode vir na minha mão, oh meu Deus, que bonitinho, meu Deus, não do xerina, sai fora, sai fora, sai fora, não vai fazer nada com ele, ai gente, peraí, deixa eu ver se eu vou conseguir pegar, vem. Ai, que bonitinho, meu Deus, gente, é o, é um grilo, folha, ó, ele imita uma folha, olha só que graça, ele imita uma folha, e, oi querido, mas você tem uma carinha muito bonitinha. Um beijo pra todos, obrigada, ai, obrigada, meu Deus, sim, ah, você está escovando o dente, mas que coisa mais bonitinha, olha, ele sabe que está sendo filmado. Bom, eu estou com medo dessas cachorras aqui. Ah, eu não sei até que horas eu vou ficar com ele no meu dedo, esse vídeo vai ser cumprido. Olha os detalhes do corpo, eu nunca pude fazer isso na vida, em câmera lenta, detalhes do corpo dele. Ele está olhando, ele sabe que ele está sendo, olha como ele é exibido, gente. Ele sabe que ele está sendo filmado. Está lavando a mão. Olha. Lavando as mãos. Olha lá. Vamos fazer um 360 nele aqui, ó. Ó. Belíssimo. Vamos voltar, porque eu não posso fazer 360, não dá. Aqui. Meu amigo, acho que eu vou te colocar ali nas plantas. Deixa eu ver se eu consigo abrir com o meu pé ali, porque eu estou com uma mão no celular. A outra mão, eu estou... Ai, consegui. Deixa eu acender. Vamos acender a luz aqui, ó. Ai, foi fiz... Ai! Não, você não pode. Você não pode fazer isso. Vamos lá para o jardim, querido. Ó. Minha mão você já conhece. Você já sabe quem eu sou. A gente conversou por horas. Vem. Vamos. Vamos. Aqui, ó. Isso. Por favor, você é uma presença muito ilustre aqui na minha casa. Eu não posso permitir que nenhuma dessas meliantes aqui, ó. Essa caramela que está de olho em você. Olha a cara dela. Caramela. Tá? Você não pode, meu filho. Você é uma presença ilustre. Ilustríssimo. Então, eu vou te colocar. Já consegui abrir. Vamos achar um local para você morar. Vocês podem ir lá dentro. Vocês podem ir lá para dentro. Agora, minha conversa é aqui, ó. Gente, como é que vai ser o nome dele? Não, e o detalhe, gente. Eu estava falando de Deus. Eu estava falando de Jesus. Eu estava falando de Senhor. Do amor que Jesus tem na terra por todos nós. E do quão importante Deus é na nossa vida. E que muita gente bota a culpa nele de muita coisa, né, meu amigo? É complicado. Aonde você quer morar? Tem muito lugar aqui, olha aqui, ó. Você decidiu? Ah, ele decidiu ir para lá. Ele foi em algum lugar para lá. Ainda bem que ele está ali, ó. Ele deve ter ido para lá, olha, gente. Ele foi para ali, ó. E o fim? Da história.